Ou seja, tudo indica que vamos continuar em patamares acima dos R$ 120 mil. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, espaço onde damos uma repassada no que aconteceu de importante nos mercados e tentamos, obviamente, projetar o que está por vir. E estamos fechando a semaninha com bastante otimismo. Bolsa em alta, obviamente, traz mais alegrias aos corações dos investidores, ao menos a priori. Claro que quem gosta de operar vendido talvez não, mas via de regra existem mais operadores ou investidores apostando em alta do que em baixa. E antes de entrarmos aqui no comentário especificamente, o recado, né? Tivemos uma live espetacular nessa quarta-feira com o Júlio e com o Diogo sobre fundos imobiliários. Foi conteúdo de ouro e esse conteúdo está tão bom que eu estou pensando em fechar ele aqui na nossa área de treinamento e passar a cobrar por ele. Mas, obviamente, nós não vamos fazer isso ainda. Eu vou pedir para o pessoal colocar o link para vocês aqui, para quem não pôde participar ao vivo na quarta-feira. assiste a gravação, que eu garanto que você não vai se arrepender. E no final ainda tem um presente e esse presente está mantido para vocês que assistirem a gravação. Então, eu já estou pedindo para o pessoal colocar o link tanto do vídeo quanto do presente aqui para vocês. Então, dado o recado, em seguida, no dia 3 de novembro, eu e o Pablo vamos fazer uma live sobre alocações com ênfase em renda fixa e depois o Júlio e o Diogo vão fazer mais uma live ainda sobre investimentos internacionais. Então, a nossa grade de palestras aqui está bastante enriquecida aqui até o final do ano. A gente mantém vocês atualizados e vamos avisando ou por e-mail ou pelo Telegram ou até mesmo por aqui no nosso dia a dia. Pois muito bem! E o que aconteceu de bom essa semana? Os mercados ficaram menos pessimistas e, especialmente aqui no Brasil, tivemos o quinto pregão de alta consecutiva e os mercados recuperaram-se fortemente também na Europa, se recuperaram nos Estados Unidos, se recuperaram na Ásia, no Japão, enfim, o mundo inteiro com uma perspectiva um pouco diferente do que nós tínhamos nas últimas semanas. E o principal guidance, principalmente ligado ao mercado americano, é em função da expectativa que talvez, na próxima reunião do Banco Central americano, não haja uma subida tão agressiva de juros como estava se imaginando. Isso acaba trazendo uma precificação, mas, especialmente, os resultados trimestrais trouxeram uma surpresa positiva em relação ao lucro das empresas. Mais de 70% das empresas reportaram lucros acima do esperado. E isso, evidentemente, acaba trazendo preço para os ativos e ajudando também na subida das bolsas. Aqui no Brasil, especialmente, deixa eu colocar já o gráfico aqui para vocês, nós temos uma reação bastante intensa. E, finalmente, aquele pivô de alta que eu estava esperando no pullback aqui do R$ 113 mil, que foi rompido aqui no pregão de sexta-feira, um fechamento bastante complicado no final da semana passada, acabou sendo superado aqui por cinco pregões de muita força compradora. E, reparem, outro detalhe bem importante. Essas barrinhas azuis aqui embaixo, que vocês conseguem visualizar no nosso gráfico, é o volume. E olha só o que está acontecendo com o volume, uma entrada crescente no movimento bastante acelerado de subida. Ao mesmo tempo, o que acontece com as médias, elas continuam alinhadas para cima, no sentido ascendente, e alinhadas corretamente, a de 9, a de 21 e a de 55 períodos, todas elas legitimando aqui o movimento. E esse pivô, até onde ele pode ir? Na projeção de expansão de Fibonacci, nós verificamos que o alvo projetado é nos 123 mil pontos. Até vou puxar um pouquinho para baixo aqui, porque está um pouquinho acima. Nos 123 mil e 650 pontos. Sendo que o último topo visível aqui ainda está lá nos 121 mil e 600. Até deixei essa linha marcada aqui no gráfico para que vocês visualizem, que seria o alvo simétrico desse movimento. Então, quando damos um zoom, repare que temos aqui a formação do espelhamento, e aí os 121 mil e 600 pontos seria o alvo primário desse movimento. Até falamos desse alvo em vídeos passados. Mas com a projeção desse novo pivô que se formou a partir do rompimento hoje, a projeção passa a ser de 123 mil e 650. E se colocarmos a projeção de 161, olha onde é que leva. Bruxaria ou não, olha onde é que está a linha do topo histórico da nossa bolsa. Lá em 131 mil e 100 pontos. Ou seja, exatamente, exatamente no ponto projetado pela expansão de Fibonacci. E uma coisa chama atenção também, não só no cenário gráfico, mas também no cenário corporativo em relação à expectativa. Vamos lá, vamos falar da questão das eleições. Essa semana as pesquisas saíram com indicadores levando a aproximação do presidente Bolsonaro em relação ao Lula. Ou seja, a vitória do pleito nessa eleição ficou completamente imprevisível. Então tem empate técnico. E a partir disso, em função até da subida do presidente Bolsonaro, os mercados talvez começaram a precificar uma virada a favor de Bolsonaro. Vou colocar aqui o gráfico de Banco do Brasil. E olha só o que acontece com a estatal. Dá uma subida espetacular aqui nos últimos pregões também, subindo em torno de 18%. Olha o que acontece com a Petrobras. Apesar de toda a sua subida, olha o que acontece desde o fundo aqui nos 28. 32% em 16 dias. Especialmente do último fundo aqui, que pegou no fundo da bolsa, 18%. Então isso aqui é uma clara, uma clara sinalização de que o mercado começa a colocar um pouco mais de ficha na vitória do presidente Bolsonaro, tendo em vista um viés menos estatizante e mais ligado a privatizações, mais ligado à deficiência e menos estado na economia. E o que está acontecendo nas bolsas internacionais? Então vamos dar uma repassada rápida aqui no gráfico da Europa. Reparem que fizemos um fundo duplo aqui na bolsa europeia e nesse momento a gente já praticamente arma também um pivô de alto e uma figura clássica de reversão em fundo. Então fundo duplo com formação de pivô. Tudo me indica que na próxima semana tenhamos continuidade de movimento ascendente. Quando olhamos para a S&P, não está muito diferente. Praticamente um fundo duplo, também uma formação de pivô. Não rompemos o topo prévio ainda, mas a formação do pivô já está muito, muito, muito avançada. Da mesma forma, a Nasdaq, olha só, também faz o fundo e arma um pivô de alta, trazendo a possibilidade de uma reversão. Aqui tem um pouquinho mais de pressão vendedora ainda, tendo em vista que não conseguimos romper o fundo anterior. O movimento europeu já traz um pouquinho mais de indicativos gráficos da continuidade do movimento ascendente. E aquela rápida passada em relação ao índice do medo, a gente verifica que essa semana a volatilidade volta a cair, ainda está alta, tendo em vista ainda que a Bolsa está praticamente em patamares de fundo, apesar da expectativa gráfica de continuidade do movimento ascendente, mas ainda com redução nos últimos 7, 8 pregões do índice do medo e, obviamente, consequentemente, da volatilidade. Então foi uma semana bem mais otimista do que vinha acontecendo nas semanas atrás, especialmente aqui no Brasil, que já armou um pivô de alta, já foi a 120 mil pontos, projeta até 123 mil, traz uma injeção de otimismo. Eu não tenho ainda o consolidado da entrada de capital estrangeiro, mas as informações preliminares já me trazem que entrou o capital novamente, em relação ao que vinha, estávamos praticamente flat esse mês, essa semana já entra a capital, semana que vem eu mostro para vocês essa entrada, ou seja, tudo indica que vamos continuar em patamares acima dos 120 mil. E eu já ia esquecendo, rapidamente, deixa eu só voltar os gráficos aqui e mostrar como está o dólar e como está o DI. E a exemplo do que está acontecendo com o mundo, olha só o que acontece com o dólar. Eu já tinha, na semana passada eu comentava desse intervalo importante aqui que a moeda americana vem gravitando entre o 5,35 e o 5,14 e ela novamente testou lá o 5,35 e nos últimos cinco pregões sofreu um movimento corretivo e hoje volta a flertar com a região do 5,14. Tendo em vista a possibilidade da continuidade do movimento ascendente pelo pivô de alta formado na bolsa, eu poderia apostar num rompimento descendente na moeda e quem sabe a gente possa vir a testar novamente aquela região próxima dos 5 reais na moeda americana. E rapidamente aqui eu queria dar uma passadinha também no DI. E olha o que acontece com o DI, ele já sofre uma pressãozinha vendedora, mas ainda não reagiu da mesma forma que o dólar para baixo e a bolsa para cima. E por que isso aqui? Basicamente existe ainda um temor em relação ao fiscal porque até mesmo o Bolsonaro não está explicando como vai manter as benesses todas que vem oferecendo ao mercado como promessa eleitoral e o Lula que nem apresenta o seu projeto. Então em relação à questão fiscal ainda surgem algumas dúvidas de como é que essa conta vai ser paga. A partir disso a taxa de juros não consegue reagir negativamente. Então por isso que ela ficou flat essa semana de lado, ainda aqui nos 12,80, mas obviamente muito mais civilizada do que estava há algumas semanas atrás. Que também acaba sendo invariavelmente um bom sinal. Então pessoal, resumindo mais uma vez, a nossa ideia que a bolsa tende a manter-se acima de 120, possibilidade do dólar perder o 5,14 e vir flertar próximo da região do 5, e apenas com uma sinalização um pouco mais clara em relação à questão fiscal, a taxa de juros futura pode dar uma cedida ou não, senão o cenário mantém-se ainda inalterado com a expectativa de possivelmente começar a baixar no segundo semestre de 2023. Então era isso pessoal, se gostaram, deem seu like, assinem nossos canais, assinem o Telegram, aperte o sininho aqui para ser notificado. A gravação, lembro vocês, vai ficar disponível ainda para vocês aqui dos fundos imobiliários e não deixem de pegar o seu presente no final da aula. Então era isso, bom final de semana a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!